O baile da gente, namoral, 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 namoral O baile da Inglaterra, caralho, caralho O baile do Iraque, o baile da Nigéria O baile da Suécia, o baile da Turquia O baile aqui da França, o baile de Portugal Namoral, 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 namoral DJ Caio Santos lançou, DJ Caio Santos lançou Essa porra virou moda, vem com DJ Caio Santos Vai tomar couro com o coça Ela sabe que hoje tem e fala o que vai brotar Vê pro baile da Argentina, na intenção de eu transar Vê pro baile do Iraque, na intenção de eu transar Vê pro baile do Portugal, na intenção de eu transar Vê pro baile da Inglaterra, na intenção de eu transar Vê pro baile da Nigéria, vem pro baile da Suécia Vê pro baile da Turquia, na intenção de eu transar Na intenção do DJ Caio, ela vem até andando Vem buceteando, vem buceteando Você tá na piroca do mano que tá portando Na intenção do DJ Caio, ela vem até andando Vem buceteando, vem buceteando Você tá na piroca do mano que tá portando A onda do Bucanás, buceta da piroca A onda do Bucanás, buceta da piroca O Dintengai o que falou, o Dintengai o que falou Que essa mina é mencionar, a chota ela é ripa, no pozinho é milionário Desce, desce, tá larica com a buceta na minha pica Não me arranca nem me morde, senão não apia Hoje eu vou fudendo carro, hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Hoje eu vou fudendo carro, hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Desce, desce, tá larica com a buceta Toca firme, mete tudo, bota, bota, sem parar Estude, eu vou ser do fato, na minha cama, gritando o bota Pedindo soca, botando tudo, na taxa chota É boli, chora, é boli, chora, é boli, chora É boli, chora, é boli, chora, é boli, chora Cara, minha piroca, minha piroca, minha piroca, minha piroca DJ Caio Santos lançou, DJ Caio Santos lançou Essa porra virou moda, vem com DJ Caio Santos Vai tomar couro com coça Ouro com couro, coheiro, com couro, com couro, com toça Ouro com couro, com couro, com couro, com couro Que é piroca, dentre, julhão gasta de brocha Não manda dupla, não esquina, dá onda da vocha Ouro com couro, com couro, com couro, com couro Ela sabe o que hoje tem e fala perda Brumda ver pro barro da argentina Na intenção de eu transar Vem ferda líder do iraquí Na intenção de eu transar Vem pro barro da ed Katrina Na intenção do DJ Caio, ela vem até andando Vem buceteando, vem buceteando Você tá na piroca do mano que tá portando Na intenção do DJ Caio, ela vem até andando Vem buceteando, vem buceteando Você tá na piroca do mano que tá portando Vem buceteando, vem buceteando, vem buceta da piroca O DJ Caio que falou, o DJ Caio que falou Que essa mina é mercenário, a chota, ela é rifa No cozinho é milionário Desce, desce, tá larica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, senão é uma fia Hoje eu vou fudendo carro, hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Hoje eu vou fudendo carro, hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário O DJ Caio, vem me botar Toca firme, mete tudo, bota a bota Se eu não estou, ai, ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Eu estudo a você de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota É bole e chora, é bole e chora É bole e chora, é bole e chora Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Eu estudo a você de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota É bole e chora, é bole e chora É bole e chora, é bole e chora Cara na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Eu estudo a você de fato na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca